Nossa, boa Onde está esse bug? Tem janelão? Tudo rápido, velho Nossa, o bis, cadê ele? Meu Deus Meu Deus, jogou muito Não é as costas, consegue marcar? Vamos aí Boa Agora não tem a gracifixa aí, mano, na moral Ligueu eles Tô aqui, tô aqui Tô aqui comigo Tô aqui comigo Deu dois tirinhos, ficou cravado O cara desceu a escada, mano Que porra Meu Deus do céu Tem outro Nossa senhora Nossa senhora, olha a bala Caralho Caralho O cara colocou até Banshee ali Solo, velho 25 de vida Caralho 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 Peguei não, mano Não dá pra descer barra Cara embaixo É isso Que porra Não dá pra descer barra É isso Que porra Caralho 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 É doente também o meu Cozinha Meu deus Olha esse maluco Lona Tem fuso acho que ta com ele Do lado Sai dai, velho O Tá tudo os caras trabalhando coz Olha o cara aqui, quarentine Subi nesse carro Sei lá Sei lá mano, é muito difícil Quarentine Tem outro lado Tem outro Miei Miei Tem outro lado Tem outro lado Tem outro lado Tem outro lado Pega um monte ai Pega um monte ai rapaziada Pega um monte ai Pega um monte Pega um monte ai Pega um monte ai Pega um monte ai Tem drone? Ele vai querer passar aqui Pega um monte ai Pega um monte ai Pega um monte Pega um monte ai Pega um monte ai Pega um monte 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 Tem um no PC, tem um que tá naquela passarelinha lá. Passarelinha PC lá. É, tá na passarela, ó. Vamos, caramba. Boa, cara. Tá avançando? Tá a metade da vida, tá avançando. Entreguei. Boa, boa boa. Boa, boa boa. Peguei. É pilato. Tira a cara, tira a cara, cada um cai no lugar. Tira a cara, tira a cara. Boa, bilado. Abriu. Que isso, o cara não morre, velho. Tem, tem rapel natal. Pass. Deixem. Nome. Nome. Entrou, ele tá paritravel lá. Entrou, 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 entrou. Tá paritreitinho ele. Entrou, ele tá lavado, ele tá lavado. Eu não tenho C4 não Faz silêncio Mais tempo ligação Principal redonda, redonda acima Peguei Boa ai ai Demoreu Peguei Tecarei ou jurei Tem? O fone ta muito baixo Tem Ta aqui, ta aqui na porta Ta feitando Ta do lado da janela, do lado da janela Deixa isso ai não Peguei Tomou, comeu, comeu Tomou tiro, tomou tiro Azul, Azul Azul, Azul Azul, Azul Azul, avança, avança o Ponex Avança o Ponex Meu Deus, você foi errado Ai, ela avançou em mim, piada Avança o Ponex Boa Tem outra escada azul Tem outra escada azul Tem outra escada azul Tem outra escada azul É, ela de 2 Peguei Boa Beleza, fi Veleza, fi Vamos lá Avança o Ponex O Ponex Avança o Ponex O Ponex O Ponex O Ponex O Ponex Obrigado.